Você trabalha com modelo de assinatura e mesmo assim não tem previsibilidade nas vendas? O vídeo de hoje é pra você. Eu sou o Cadu, eu sou consultor comercial aqui na Necker e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre MRR, o que é, qual a importância e como calculá-lo. Receita Recorrente Mensal é o significado do termo MRR e é uma métrica importantíssima para empresas que trabalham com modelo de assinatura. Ela representa a receita previsível e consistente de uma empresa. Basicamente, no cálculo do MRR, a gente vai pegar aquilo que é recorrente e aquilo que é pagamento único. Tudo que é pagamento único a gente exclui e começa a analisar só aquilo que de fato é recorrente. Obviamente, para que você consiga ter toda essa divisão do que é recorrente e único, você precisa ter uma coleta de dados muito importante. E aí por isso vem a questão do CRM. Em casos de empresas que trabalham com só um tipo de plano, é bem mais tranquilo. Você vai multiplicar a quantidade dessa mensalidade vezes a quantidade de usuários para conseguir ter o MRR final. Já em casos de empresas que trabalham com vários planos, a gente vai fazer essa mesma conta para cada plano e depois somar para ter o MRR total. Voltando na questão do CRM, dentro do NEC a gente consegue ter essa divisão ali entre produtos que são únicos e produtos que são recorrentes. Isso é importante porque hoje eu vou ter a métrica de uma forma mais segura e consistente de fato. A gente recentemente lançou um curso sobre métricas de vendas. O link está aqui embaixo na descrição e lá fala um pouco mais sobre o que é MRR, sobre essa divisão, mas também sobre outros tipos de métricas importantes dentro de um processo comercial. Em resumo, a gente falou um pouco do conceito de MRR, falou um pouco sobre o cálculo dessa métrica. E para você que ficou até agora, eu queria dar algumas dicas especiais sobre esse tema. A primeira é sobre a questão de você ter esse estudo sobre o teu MRR de forma recorrente. Então todos os meses vocês fazerem essas análises. Por quê? Quando a gente fala em vendas, a gente tem um grande desafio que é previsibilidade. Que você conseguir manter uma constância em relação ao votoramento em vendas. E a gente trata o MRR como uma forma mais simples e talvez a mais segura de você ter previsibilidade. Porque afinal você fechou uma assinatura durante um certo período, seja seis meses, dois meses, vinte e quatro meses. E eu posso contar mais com essa receita. Então a ideia é que você consiga acompanhar esse crescimento do MRR para entender os possíveis faturamentos que a tua empresa vai ter. Uma outra dica importante é a questão de acompanhar aquilo que é da upgrade, aquilo que saiu desse MRR. Mas isso acontece. Porque a gente encontra uma outra solução, ou talvez o problema dele já foi resolvido de outra forma. E ele sai da tua empresa. Então você teve uma perda de receita recorrente. Acompanhar, como eu dei na primeira dica, é importante justamente para isso. Para você entender o que está saindo, o que está entrando, e ter um número mais verdadeiro sobre essa recorrência mensal. Porque é justamente isso. A importância de você acompanhar o MRR é para que você consiga ter uma previsibilidade maior de vendas. Legal. Eu comentei sobre o curso de métricas de vendas e eu acredito que seja muito importante vocês testarem o Nectar para ter essa divisão entre os produtos ali que eu comentei. Porque a gente tem essa visão do que é único e o que é recorrente. E aí nisso, é uma forma fácil de vocês acompanharem toda essa jornada de produto e conseguirem fazer os cálculos. A gente também tem um relatório exclusivo para eu acompanhar a receita recorrente e única. É um relatório que chama Análise Financeira. E ele é muito importante para que vocês consigam ter essa visão também. O link para você testar o CRM está aqui embaixo. Você pode se cadastrar e fazer esse teste gratuito. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas sobre MRR. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão ou quer ajudar a comunidade Nectar com algum conteúdo legal também, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto